Moradores da Vila Ideal em Ibirité enfrentam dificuldades para entrar e sair de casa. Uma cratera se abriu no meio da rua e isso foi em outubro do ano passado. Até hoje nada foi feito. Com a chuva, os problemas só aumentam. A reportagem é de Regiane Moreira. Ao abrir o portão, Núbia se depara com um perigo. Grande parte do asfalto cedeu, formando esta cratera. Entrar e sair de casa se tornou um desafio. Está perigoso, né? A porta de camisa saiu, o meifi todo. A ideia é de cair o muro, a casa, né? Porque eles não tomam nenhuma providência, né? A defesa civil esteve na casa e indicou os riscos devido às trincas que apareceram no quintal. A cabeleireira foi orientada a deixar o imóvel caso a situação se agrave. Eles falaram que o perigo era nítido, né? Que no terreiro já está trincado, né? Que se aumentasse era para retirar, né? A cratera, de pelo menos 5 metros de profundidade, foi aberta bem ao lado de onde a água de um córrego se mistura com o esgoto. Um cachorro já caiu no local e os vizinhos temem que algo pior aconteça. Se um animal caiu, imagina se passa uma pessoa que não conhece a rua, passa direto, cai lá dentro e daí vai descer embora, né? Porque é um córrego descendo, passa aqui debaixo e ninguém vai ver. Quando for ver já foi tarde demais. A cratera começou a se abrir em outubro do ano passado e com a chegada do período chuvoso, a terra começou a descer cada vez mais rapidamente, colocando em risco quem vive aqui na rua. Os moradores afirmam que fizeram contato com a prefeitura várias vezes, mas receberam sempre a mesma resposta. Todas as vezes só fala para aguardar e só isso. Esperar é algo que a Brenda entende ser inviável neste momento. Minha preocupação é que aconteceu o pior, né? Que a prefeitura vim só resolver depois. A casa cair, o muro cair, ou acontecer alguma morte, né? Está perto do muro já. Já está perto do muro, já tem até rachadura lá dentro da casa dela, né? Não dá para esperar mais nada. Vai esperar o quê? Acabar a rua? Não tem condição. Nós procuramos a prefeitura de Ibirité, ainda nós não tivemos um retorno, o espaço segue aberto, alguma coisa tem que ser feita aí. Olha a situação, você não consegue sair de casa.